Imaginem um exército lutando contra um bando de lobisomens em um parque ambiental. Tudo isso no meio do nada, sem que os soldados tomassem conhecimento logo de primeira com o que eles estavam lidando. É, meus amigos, se preparem aí. Afinal de contas, este bate-papo a respeito de Dog Soldiers está apenas começando aqui no canal. Tudo começa a acontecer quando um destacamento de soldados da Força Especial Britânica vai fazer um treinamento nas montanhas da Escócia. Acontece que por lá, numa espécie de parque ambiental, algumas coisas sinistras andaram acontecendo. Os soldados, por sua vez, por serem militares já criados no meio do perigo, não se importam muito com isso. E acabam até fazendo algumas anedotas a respeito do que havia acontecido lá. Mas a brincadeira é deixada de lado quando eles começam a descobrir animais mutilados. E um sargento que estava perdido no meio de tudo aquilo, enormemente ferido. Não demora muito para que as bestas comecem a atacá-los de verdade. E não é só um lobo, não. Não é só um monstro. São vários que começam a cercar esse exército, entrando numa verdadeira batalha entre eles. O filme Dog Soldiers foi lançado no mês de março do ano de 2002. E de antemão, eu digo a vocês que é, sim, um dos melhores filmes de lobisomens que eu já vi até hoje. E eu vou destacar a seguir por quê. Bom, lembra, como eu disse ainda há pouco, que eles descobrem um sargento, um cara meio durão, que já tinha tido contato, inclusive, com um dos soldados no passado, que também é mostrado no filme. E a luta começa a acontecer entre eles e os lobisomens. Surge, então, uma mulher de, aparentemente, 30, 35 anos, para dar uma carona e tirar os soldados daquela situação. Pois eles estavam cercados por lobisomens. E essa cena eu considero muito bacana pelo seguinte. Porque logo de cara nós vamos perceber que os monstros do filme não são aqueles lobisomens de 1,80m, de 1,70m, do tamanho de um ser humano. E eles são enormes. Pelo que eu calculei ali, o mais baixinho devia ter mais ou menos 1,90m. Ou seja, como eu destaquei ainda há pouco, meus amigos, são monstros de verdade. E os soldados não teriam a menor chance, até então, mesmo com o seu armamento pesado, até que essa mulher descobre eles ali e consegue levá-los num jipe até uma locação mais próxima. Que, na verdade, é uma casa de uma fazenda. E esse é o momento do filme que eu acho muito especial. Pois essa casa, além dela ser sinistra, e servir para que eles se abriguem contra os lobisomens, acaba se tornando, na verdade, numa espécie de um escape room. De um mozoléu mal assombrado. Pois, ao cair da noite, os lobos literalmente cercam a casa como uma verdadeira matilha. E forçam não só a entrada, como também a saída desses soldados para tentarem afugentá-los de lá. E aí que o sangue vai rolar solto de verdade, nós vamos ter ali cenas bem interessantes de mutilação que não são poupadas nesse filme. E como eu acredito, de fato, que tem que existir num filme de terror de respeito. E quando começam a acontecer os tiros trocados entre os soldados e os lobisomens que tentam entrar nessa casa a todo momento, que não só o terror pega para valer, mas sim a ação. Que faz totalmente jus ao título do filme. Ou seja, Dog Soldiers, Cães de Caça. Então, eu achei muito interessante essa proposta na época, de você colocar militares trocando tiros e saindo, às vezes, até na porrada de verdade com os lobisomens. Existem cenas inusitadas, onde eles deixam as armas de lado e tentam trocar soco com lobisomem de 2 metros de altura. Isso aí eu acho fantástico. Além de divertido, por nós termos aquela noção de que, pô, nunca que esse cara ia ter chance, de fato, contra o lobisomem. E, de fato, o cara não tem. Mas como ele é um militar treinado e ele não vê outra possibilidade, pois ele acaba até perdendo o armamento dele, ele acaba a munição. Ela me fala, meu, eu vou pro pau, aconteça o que acontecer, eu vou ser na porrada que se mostra aqui. Então, por isso que eu disse, ainda há pouco, que eu gosto bastante desse filme. Apesar que tem um roteiro com falas bem inocentes e mastigadinhas demais para um filme de terror. Mas, pela ação, eu acredito que vale a pena. E mesmo que um dos personagens está na cara que ele vai virar lobisomem ali no meio da galera. Isso não é spoiler para quem não assistiu ainda, porque você vai perceber logo no início do filme. Mas, existe um mini plot twist, se é assim que eu posso colocar. Ou seja, aquele efeito surpresa que vai acontecer dentre os membros que estão ali na casa. Pois, lembra que eu comentei ainda há pouco que a casa onde eles vão buscar abrigo não só se torna um verdadeiro campo de batalha, mas sim também como um local mal assombrado, meus amigos. É, é ali dentro que tudo vai acontecer de verdade. Olha, se você ainda não assistiu Cães de Caça, Dog Soldiers, mesmo sendo um filme de 20 anos atrás, eu super recomendo para que você faça agora. E depois, quer saber? Eu gostaria muito que você voltasse aqui nos comentários e colocasse qual é a sua opinião. Por isso, caso você ainda não estiver inscrito, meu amigo ou minha amiga aqui no canal, faça a partir de agora. E se você já estiver inscrito, dá uma força aí, compartilhe o meu vídeo em suas redes sociais. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.